Leonir de Lázari, de 32 anos, estava com a sua bicicleta quando foi atingido pelo rodado do caminhão na região central de Chopinzinho. Segundo informações, a vítima seguia agarrada na carroceria do caminhão do lado direito e acabou caindo, sendo atingido pelo rodado traseiro. Leonir chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas teve uma parada cardiorrespiratória ao dar entrada no hospital e acabou morrendo.